Eu vim dizer o que o 1x121 vai ser a primeira competição para a qual o 1x1sc vai ser o título de festa em que vai ser a primeira competição. Quem é? Ah! Ele não falou nada, não! Você não falou nada não! Você fingiu o que falou! Juro que eu estou a 2x1 vs1vs2, o que você acha que a audiência, por favor, mecham e me dizer o que o 1x1sc vai ser a primeira competição para a qual o 1x1sc vai ser a primeira competição para a qual o 1x1sc vai ser a primeira competição para a qual ela é a primeira competição para a qual a melhor competição. O teu dari... Tá indo. Qual a velocidade dessa porra? Não, ele não tá falando nada com nada não, ele tá enrolando a gente. Esse cara tá fingindo que ele tá falando as coisas Ninguém sabe o que ele falou Ele táлучindo o que ele acha que ele tá indo Eu acho que ele tá conseguindo Eu não sei, cara, velho. Jajaja. Muito legal.